As vagas do Cine são para Ajudante de carga e descarga Auxiliar de produção Auxiliar de expedição Balconista Balanceiro Conferente Coordenador de operações Inspetor de monitoramento Líder operacional Mensageiro Motoboy Motorista de caminhão Motorista operador de munque Operador de retroescavadeira Operador de rolo compactador Pedreiro Representante comercial Soldador Torneiro mecânico E vendedor